Ó, falar pra vocês o seguinte, tem um vídeo que tá rolando na internet, o povo tá dando muita risada, não é pra dar risada, mas é difícil não dar risada, o cara pega uma mala e vai soltar aqui ó, a mala, eu vou soltar o vídeo, calma, calma, vou soltar o vídeo, ele solta a mala, tipo pra facilitar né, olha aí, ele vai soltar a mala, pra facilitar, depois ele tem um azul pra levar, ele tem a mulher pra levar, nem sei se é ele, eu acho que é ela. Bom, ó, quem tava prevendo lá atrás o que que ia acontecer ó, vida cruel viu, olha só, vamos lá, ela olhou pra trás, tentou correr, mas, e depois, a cena que a gente vê é essa daqui, com todo mundo já atendendo, já levando, ó lá, vou facilitar viu amor, a gente leva uma, depois a gente carrega outra, depois eu vi a merda que eu fiz, meu Deus do céu, ela correu mas, eu acho que foi até bom corrido né, porque, se ela não corre, ia pegar no meio da escada, ia acepiar o trem e aí já viu né, eu falei pra vocês que vocês não podiam rir né, mas é um pouquinho difícil né, porque, a primeira vez que eu vi mesmo, bom, mas é isso, as coisas acontecem né, só que, acontece com quem não tem nada a ver, olha isso, a mulher tentou correr, meu Deus do céu, bom, então. bom